Na sessão do dia 24, o vereador Jefferson Campos contestou a cobrança que está sendo aplicada pelo Taubaté Shopping para que taxistas utilizem pontos dentro do centro de compras. Isso não pode, tem que ser ponto livre, tem que ser ponto livre, não pode ter, no meu entendimento, esse cartão, essa cobrança, não sei qual o critério que o shopping criou para criar um cartão e qual foi o critério utilizado e ter uma mensalidade para esses trabalhadores, tem que pagar para usar um ponto livre, uma doação da Câmara e ao mesmo tempo, quem não tem esse cartão, se o cidadão tem uma corrida disso, expondo 10 reais, entra no shopping, tem que pagar 4, olha só, então foi colocado essa situação para a secretária Lula, ela está fazendo, está fora o Taubaté, está fazendo um curso, vai estar voltando aí quinta ou sexta-feira, vai dar devolutiva, ela não concorda com isso também. Jefferson Campos frisou o apoio aos taxistas contra a cobrança que o Taubaté Shopping está aplicando para que eles usem os pontos dentro do centro de compras. Contem com o nosso apoio, contem com o nosso apoio nesse sentido, contem com o apoio da Câmara Municipal, a Lula voltando aí, nós iremos marcar essa reunião com ela, via telefone, ela também é contra isso aí, ela é ponto livre lá no Taubaté Shopping, é ponto livre no Via Vale, está certo? Não tem que pagar 60 reais, absurdo isso aí, pautado em quê? Está certo? Mais do que isso, criou uma exclusão, criou uma exclusão de trabalhadores onde nós não concordamos. Então aqui a minha fala no sentido, contem conosco, manifestando politicamente aqui e vamos entrar em contato com o Taubaté Shopping, entraremos em contato com vocês também.